Na hora de levar os seus filhos para a escola com tranquilidade, procure uma empresa que lhe ofereça carros com procedência. Charlão Negócio, estou certa, Rogério? Certíssima! Se você comprar um carro essa semana aqui na loja Charlão, além de levar um carro totalmente revisado, periciado, de excelente procedência, você ainda vai ganhar a primeira do IPVA e a transferência totalmente grátis. Está vendo aí? Isso é sucesso do Charlão. Anote aí o site e o telefone da loja. O site é o charlão-negocio.com.br e o telefone 3906-0000. Estamos de plantão todos os domingos aqui na loja da Vila Tesouro. Vem aproveitar.